Eu sou o preso a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Eu sou o preso a Deus Em justiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu sou o preso a Deus Eu sou o preso a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande Pisa forte Toda bola e inocência desta gente É um monstro grande Pisa forte Toda bola e inocência desta gente Eu sou o preso a Deus 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 Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Que este povo não esqueça facilmente Eu sou o preso a Deus Eu sou o preso a Deus Que o futuro não me seja indiferente Sem ter que fugir desenganado Pra viver numa cultura diferente Só eu sou o preso a Deus Só eu pedido a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande Pisa forte Toda bola e inocência desta gente E se eu pudesse deixar algum presente a vocês Deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora Lembraria os erros que foram cometidos Para que não mais se repetissem A capacidade de escolher novos rumos Deixaria para vocês, se pudesse O respeito àquilo que é indispensável Além do pão Além do pão Além do trabalho Além do trabalho A ação E Quando tudo mais faltasse Um segredo O de buscar em interior de si mesmo A resposta E a força Para encontrar a saída Ação E a força E a força Legenda Adriana Zanotto